O rei iniciante Tu tens que te acalmar Futuro é fantasma Que no platô estrada Te impede de ver teu caminhar Amanhã vem do teu suor E amanhã há de ser melhor Amanhã desce azul em sol Com a lã dos raios do sol Que todo dia A cada dia Dão-te a chance De colher Na bênção da vida A alegria De viver Seca as águas dos problemas Como o sol transforma o mar Na gota da chuva Que faz tudo germinar Um rei iniciante Chamou seu comandante Disse velho amigo Tu tens que me salvar A sorte desse povo Depende de um rei novo Que morre de medo de errar Sábio veterano Fidou seu soberano Disse majestade Tu tens que te acalmar Futuro é fantasma Que no platô estrada Te impede de ver teu caminhar Amanhã vem do teu suor E amanhã há de ser melhor Amanhã desce azul em sol Com a lã dos raios do sol Que todo dia A cada dia Dão-te a chance De colher Na bênção da vida Seca as águas dos problemas Como o sol transforma o mar Na gota da chuva Que faz tudo germinar Seca as águas dos problemas Como o sol transforma o mar Na gota da chuva Que faz tudo germinar